Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! É isso aí, galera! Estamos aqui com mais um episódio aqui da série Minecraft ADR! É isso aí, galera! E se você perdeu algum episódio, aí na direita tá aparecendo agora aí, ó! Pá! Apareceu! Esse aí é o link pra você assistir todos os episódios aqui da série! Bate a espada aí! Bate a espada aí! Aí, ó! Onde o Adriano tá batendo! Isso! Apontando pra lá! E lembrando também que o primeiro link aí é o do nosso livro, o Joe O'Brien! Que é o... Meu irmão, compre porque tá muito legal! E o segundo é o que, irmão? Segundo link! Eu ia falar segundo vídeo! O segundo link é do Festival ADR! Galera, tem um monte de cidade que a gente vai passar! Tá chegando os dias, então se você não comprou seu ingresso ainda, vai lá e compra! E se a sua cidade não estiver na lista, compartilha e ajuda, porque a gente vai pra um monte de lugar, né? Se Deus quiser! É! Então, galera, ó! O que a gente vai fazer hoje, hein? Já tô aqui embaixo! A gente tem que construir aqui a casa, decorar, fazer um monte de coisa aqui! Mano, mas não tava nessa dúvida aí dessa casa aqui, é... Vila dos Youtubers... Eu nem mexi nessa casa, porque eu não sei! Você falou que talvez ia querer ficar aqui, eu fiz a outra lá também! Aliás, tô fazendo ela ainda! Eu tô aqui embaixo já, ó! Tá aí embaixo? Tô descendo aí já também! Tô! Aí eu não... Cara, mas... Sei lá, mano! Essa série tá muito quietinha, cara! Eu tô querendo caos! Tá quieta? Você tá doido! Tá todo mundo falando da guerra aí! E que o Rezende tá bravo, o Caso tá bravo! Rolou uma treta, tá sabendo não? O quê? Eles tão atacando um ao outro? Sei lá! Tá acontecendo uma coisa doida! Eu vi aí que o Caso postou um vídeo que destruíram a casa dele! Não sei se você já viu! Não, não vi não! Ué, a casa do Caso tá destruída? Tá destruída! E quem foi, tu sabe? Não sei, eu não sei! Eu acho que foi o Rezende! Ele fez o último vídeo e falou que não era ele, mas sei lá! Ah, meu irmão! Tô indo pra Vila dos Youtubers agora! Eu sei que eu não fui, você não foi! Ih, tá indo pra lá? Tá, me puxa! Me puxa! Meu irmão, tô aqui na Vila dos Youtubers agora! Vem pra cá! Nossa! Destruíram! Olha aqui a parte principal, que eu acho que foi o que mais... Quem tá destruindo a do Pedro também, olha! A árvore! Destruíram a árvore do Casio, gente! A árvore aqui, a árvore sagrada! Coisa! Acabou também com a casa do Pedro, olha mesmo! O pior é o povo vir falar que foi a gente, gente! Eu tô construindo um monte de coisa, pra que que eu vou destruir? Eu tô construindo! Olha lá, a nossa casa tá lá sendo construída! Olha o metrô aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês! Vou te falar que não tá valendo a pena essa bagaça, não! Aquilo ali é a casa de alguém? Aquilo ali em cima da água? Então, eu vi isso aí, eu acho que é a casa da Phlox, parece que é com a casa dela! Não sei! Cara, mas vamos olhar aqui a casa do Casio primeiro! Nossa, mano! Tá tudo destruído! Deixaram uma placa ainda! Deixaram! Botaram uma carinha de feliz, cara! Que vacilo, mano! Olha isso! Mano, mas acabou tudo! Não tem nada aqui! Nossa, a casa inteira do cara, mano! Já tem um bloco aqui, só! Isso aqui é de formiga? Isso aqui não é de formiga? É ou não? É um... deixa eu ver! É um spawn de alguma coisa, não sei o que que é isso, não! Aí, ó! Como é que é o nome desse bloco? Sei lá, só dá pra tirar e botar de novo, não dá pra fazer nada! Ah, problema! Não tem uns bagulho que joga água assim, que ali vira, bicho? Então, é um desses aqui, deixa eu ver o que que é esse bloco aqui! É... Dried Castle Murray Spall Egg! Aí deve ser esse bicho aqui, Castle Murray, não sei o que que é! Ué, vamos jogar água nele! Não, vai colocar bicho aqui na casa do caso! Eu não sei se ele vai conseguir de novo! Ué, já tá destruída mesmo, mano! Não, e aí pode destruir lá o metrô, não! Não sei que bicho é esse, não foi, não! Não, não, não vou botar, não! Não! Gente, eu já falei, eu até avisei pro cara! Se quiser, eu ajudo a reconstruir tudo! Porque, gente, deu o maior trabalho fazer o metrô! Vocês viram no vídeo passado lá! Fiz um monte de coisa! Aí agora ninguém mais vai morar aqui? Que bagunça! Ah, é meio... É meio complicado mesmo, meu irmão! É meio complicado! Você tá onde, irmão? Tô aqui na frente da casa do Cásio! Ah, é? Então calma aí que eu tô indo pra ir! Vai mostrar a casa do Pedro enquanto isso aí! Eu vou mostrar a casa do Pedro foi destruída também! Pronto! Agora sim! O que que você fez aí, meu Deus do céu? O que? O que que você fez aí? Não, eu não fiz nada não! Pronto, agora sim! Aqueles bichos ainda estão lá na casa do Cásio? Do Cásio? Eu lá busco um balde d'água! Vixe! Cadê? Cadê? Cadê o bloco? Ah, tá aqui! É só jogar um balde d'água em cima? Não! Não sei! Não é não, cara! Eu não sei o que que é isso! Eu não sei o que que é esse bloco aí! Eu joguei aqui na condicionada! Sei lá, então! Ah, meu irmão! Me enganaram, malandro! Me enganaram! Achei que era só jogar água ali em cima, lá! Tipo ali, ó! Ia nascer o bicho aí, mas não é não! É, eu não sei como faz, não! Também não sei o que que é, não! Caraca, meu irmão! Então vamos ver de que é aquela casa lá em cima! Se de repente quebraram também! Né? Deixa eu subir lá! Deixa eu subir lá pra cima também! Essa guerra aqui é do Poké e do Pedro do Rezende e enfiaram o caso no meio! Só espero que ninguém venha destruir o meu metrô! A casa lá que deu o maior trabalho, gente! Cês viram aí que eu puxei, eu construí tudo! Tô fazendo madeira lá pra subir tudo isso aqui! Deu o maior trabalho pra subir! Espero que eles não destruam a nossa casa e nem o metrô! Que, aliás, no próximo vídeo eu vou mostrar o sisteminha que eu criei do metrô! Que é bem legal, que vai interligar o metrô com todos os lugares! Com a casa da Bibi, com a casa do Rezende, com a casa do Poké, com todos os lugares! Cês vão ver, vai ficar bem legal! Galera, essa série tá dando um trabalho do caramba! Então, por favor, vamos deixar o like aí, se inscrever e ativar o sininho se não tivesse ativado ainda, hein? É isso aí! Ah, tô vendo aqui a casa, olha! Ah, na verdade é um portal, né? Ela fez uma casa, um portal, aí quando cê entra, cê sai... Não, não é não! É uma casa mesmo! Aí! Tô bugado! Voltei! É, tô saindo... Caraca! Você volta pra cá nesse portal? Sei lá, não consegui passar! Ah, é porque tem no chão, não dá pra chegar lá! Consegui! Não! Não, tem no chão! Eu consigo ver que tem um portal no chão! Alguém pôs um portal pra ninguém passar! Hum, foi inteligente isso aí, hein? Com duas máquinas de bagulho, tu coloca o portal aqui... Não, não sei! É, também não entendi direito, olha lá! Olha pro chão pra cê ver! Eu já vi, eu já vi! Nossa, mano! Eu vou tentar entrar e quebrar, mano! Não! Quebrar o portal lá dentro! Mas aí é da pessoa, a pessoa tá vindo pra cá! Eu acho que é da Flox, eu não sei de quem que é isso aqui! Eu também não sei! A cor da casa parece ser da Flox, não sei! É, vamos deixar essa... Comenta aí! Comenta aí de quem que é! Comenta aí de quem que é! Duas mantes ali, olha isso! Ah, meu Deus, tá vindo as duas pra cima de mim! Mata! 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 Pronto, não mataram! Morreu! Bem, irmão! A Mantes Clá é a grandona lá, né? É, eu já tenho tanta pata dessa Mantes aí! Vamos aqui na casa aqui, agora? Ah, então! Aí você tem que decidir! Sobe aí pra você ver! Eu ainda vou fazer mais um andar! Tem um andar aí que eu vou fazer do laboratório! Tem um monte de coisa que eu vou fazer aí! É, vamos ver o que que vai ser! Nossa, a árvore tá muito... Tá toda grande, né? É! Ah, tu vai fazer andares por dentro também? É, vai ter um andar que leva lá pra nossa área, pra área central lá! Bem legal! Bem, bem legal! Deixa eu subir aqui! Tô subindo aqui! Pô, eu tô gostando bastante! Igual! Já me aqui até o ponto da casa... O quê? Só vem aqui pra você ver uma coisa! Ah, não! Destruíram a nossa casa? Mas não... Não sei! Ela já tinha teto? Teto... Não, não terminei o teto ainda, não! Então, eu não sei se ela destruiu! Você que tem que ver aqui! Porque tá plantando as madeiras, gente! Todas as madeiras que eu vou preencher aqui, eu tô plantando lá na árvore que duplica lá, minha lá, pra poder colocar aqui! Aí, irmão! Olha que legal isso aqui, ó! O quê? Isso! Ah, não dá pra te bater! Que vacilo! Não, com essa arma não dá! O que fizeram aqui? Tentei te derrubar! Lê aí a placa aqui, ó! Dá uma placa aqui! Vocês serão os... Ah! Mano, na moral! Se nego vir, o pau vai cantar, meu irmão! A chinela vai cantar! Eu tô avisando logo! Sérião, sério, gente! Comenta aí nos vídeos da galera pra não vir destruir nossa casa! Não destruir as coisas! A gente tá aqui na paz de Deus, meu irmão! Eu só tô trolando, mas é trolada do zoação! É, a gente não trola destruindo nenhuma outra! Eu tô fazendo o metrô pra todo mundo, gente! Pô! Aí é sacanagem se destruir nossas coisas aí! É, mano! A gente nunca quebrou nada, nunca... Aí eu vou ficar mais chateado que o Cásio! Mais ainda! Porque, gente, tô fazendo pra todo mundo! Pra todo mundo o metrô! É pra facilitar pra geral! Aí vem eles e destrói aqui! Quem que será que é? O Pedro? Será que é o Pedro que tá fazendo isso? Cara, eu não sei, mano! Eu tô desconfiado que é o Rezende! Rezende? Será que ele tá querendo guerra? Não sei, cara! O Cásio não queria guerra! Já começaram a quebrar o Cásio! É, o Keybox comentou também de uma história de guerra aí também! Não sei se pode ser dele! Será que eu vou... Eu também não sei, cara! Galera, diz aí nos comentários... Quem que tá zoando a nossa casa aí se aparecendo no vídeo de alguém! Vocês serão os próximos! Não, eu vou fazer a armadilha na casa aqui, meu irmão! Pra descobrir quem foi safado! Moleque, diz aí nos comentários se tem algum jeito da gente descobrir! Tá ligado? Sei lá! Botar uma armadilha aí que aparece quem entrou! Não sei, né? De repente! Vamos ver! É, eu vou descer aqui, ó! Vou pular! Não! Ai! Ufa! Achei que eu ia morrer! Aí, ó, gente! Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar o metrô! Se essa guerra não avançar, né? Se não destruírem o meu metrô! Eu vou mostrar pra vocês aí a estrutura que eu fiz do metrô da Paz! Era pra ser a estação da Paz! Mas o povo não tá querendo paz! Vocês vão ver! O vídeo passado até eu mostrei! A vila tava inteirinha aqui, ó! Aqui, ó! A estação metrô central! Metrô da ADR! Aí, aqui, ó! Não vou nem falar pra vocês muito bem o que que é, ó! Já fiz as plaquinhas aqui, ó! E em breve o sistema pra ligar as estações aqui, ó! Depois do próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona esse sisteminha aí! Que as pessoas vão direcionar pra onde elas querem ir! Enfim, depois vocês vão saber melhor disso tudo! E aí, Adriano? A gente tá empolgado pra vir morar aqui agora na zona da guerra? Ué, meu irmão! Vocês querem guerra? Eu queria guerra! Só que eu tô aqui na Paz porque ninguém quer guerra! Então tá bom! Agora, se tiver guerra, meu irmão, vou pegar minha Big Berta! Vou começar a dar porrada em todo mundo aí! E a chinela vai cantar! Só isso que eu tenho pra dizer! Ah, eu não quero guerra, não! Já falei, ainda tem um monte de coisa! Tem que fazer a estátua do Creeper Redentor! Eu já pensei num aquário lá! Comecei a preparar um aquário! Tem um monte de coisa legal que eu quero fazer! Vamos ver, Malandro! É! Mas, então, é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui! Da gente aqui invadindo a casa destruída do Cássio! Nossa, mó esculacho, meu irmão! Não foi a gente! Eu acho que foi o Rezende ou o Qboxy! Então, diz aí nos comentários! Porque destruíram a casa também do Pedro, meu irmão! De Burinho! E a Sara a gente já ali também! É, então vamos ver quem deve ser esse engraçadinho aí! Que tá tentando sacanear os outros aí, ó! Então, ó! Vamos ver! Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal se não for inscrito! Lembrando que tem vídeo todo dia, às três horas da tarde e às oito e meia da noite! E às vezes tem também um vídeo extra de manhã aí, o Clash Royale, pra você se divertir e acordar gostoso! É isso aí! Então, até daqui a pouco mais um vídeo! Falou! Tchau! Tchau!